Saudações patriotas, vim aqui para alertar a você que o Brasil está sofrendo um golpe comunista com o entroito de destruir a nação. E não é loucura, não é besteira da minha cabeça. Me respondam, por que vender o maior campo de petróleo já achado na atualidade no país, que é o campo de Libra para chineses? Responda-me, por que vender as 29 hidrelétricas construídas pelos militares? Qual é o motivo? Destruir a nação. O Brasil está sendo destruído de dentro para fora. O governo que está em Brasília é comunista, é inimigo do povo, com o intuito único, claro e real e concreto de destruir a nação. E o dever nosso de patriotas, amantes e guardiões da pátria é não permitir que isso aconteça. O Brasil pertence ao povo trabalhador, o pagador de impostos, a esse sim, que é o dono do Brasil. Outra coisa importante, se você é patriota, amante da pátria, mostre patriotismo. Coloque em sua residência, num lugar bem alto, na frente de sua casa, uma bandeira do Brasil. Em minha casa, eu tenho, marcando que ali é o lar de um bravo. O Brasil está sofrendo um golpe mundial. Principais inimigos, Rússia e China. Esses dois países não querem o Brasil industrializado. Por que? Querem daqui uma colônia de exploração, para vir aqui pegar o produto virgem e eles manufaturarem. Eles beneficiarem e vender com preço agregado. Por que vender minério de ferro? Por que não criar uma indústria siderúrgica, criando a cadeia de empregos, hein? Por que? Na década de 70, a indústria pesada nacional representava 40% do PIB. E hoje, mal e mal doze. Para que quebrar o Brasil? Pessoas que se dizem amantes da pátria e destroem a nação, são mentirosos, inimigos, inimigos mortais, que devem ser destruídos. Nós, patriotas amantes da pátria, juramos defender nossa pátria desses desgraçados, políticos malditos. Vocês vão pagar pelos crimes que estão cometendo contra o Brasil. E nós, brasileiros, amantes da pátria, jamais vamos deixar vocês dominar esse país. O Brasil é do povo trabalhador. O Brasil é de quem paga impostos. Nós pagamos a maior carga tributária desse país do mundo. E não vamos admitir mais impostos. CPMF? Para que? Para que? Chega! Chega! E a maneira de acabar é com uma intervenção constitucional militar. Artigo 142. O Brasil já se salvou desses comunistas em 64. Eles vieram com uma guerrilha e nós os vencemos. Agora, eles estão dentro dos nossos palácios dando ordens. Mas, serão vencidos novamente. E, finalmente, pelos amantes da pátria. Esse é o meu recado. Rua!